E nós já temos a participação de Carla Borges aqui conosco. Bom dia, Carla. Tudo bem com você? Tudo, Joia. Bom dia a todos. Bom dia, Carla. Você viu que eu já fui entrando e informando, né? Não sei ficar quietinho, né? Então já deu o seu recado para os porquinhos. Não, porque assim, já há alguns anos acontece em Dayatuba, não só em Dayatuba, mas no mundo inteiro, um movimento chamado Limpeza do Planeta. Então existe um dia, o Dia Mundial da Limpeza do Planeta. E o professor Luiz Carlos fazia parte desse grupo, né? São voluntários. E aí foi criada uma lei municipal, na época que ele era vereador. E é todo terceiro sábado do mês de setembro. Que neste ano é no dia 17 de setembro. Então vai ter uma ação aí em toda a cidade para a gente poder conscientizar, né? E fazer com que os porquinhos de plantão... Coitado dos porquinhos, né? Os porquinhos são limpos, gente. A gente não pode também associar a essas pessoas que não aprenderam, né? A conviver na sociedade e acabam jogando lixo onde não devem. Essas pessoas poderão participar para entender um pouquinho como é difícil você tirar sujeira. A gente já encontrou de tudo, Gil. Cadeira, vaso sanitário, televisão, tudo dentro de rio, como fala perto ali do parque ecológico. É absurdo. Então vamos trocar, só um minutinho, Gil. Então vamos trocar os porquinhos pelos inconsequentes, os irresponsáveis. Perfeito. Até porque um porquinho frito é muito bom. Ô Carla, sabe onde ontem à noite eu saí para o passeio da minha cachorra? Foi muito estranho, porque assim, as forminhas de isopor, as pessoas devem ter comprado cinco salgados que vêm numa forminha de isopor individual ali. Que eu também já questiono um pouquinho que tem que colocar em forminha de isopor, né? Mas tudo bem. E eles fizeram uma fileira na rua, assim. Era uma atrás da outra. Cinco forminhas. Aí eu peguei e era tipo assim, coxinha, outra era alguma coisa de queijo, assim. Então era um grupo de pessoas, com certeza, né? Acho que a pessoa iria comer cinco salgados no mesmo horário, né? E eles foram jogando. Dava um intervalo, assim, de um metro cada uma. E aí eu estava com o meu filho e ele falou assim, nossa, mas que coisa. Cinco uma atrás da outra. Eu falei, filho, vamos recolher? Porque isso aí vai entupir o bueiro. Então nós recolhemos. Estávamos lá com a sacolinha já para as necessidades da cachorra. E nós colocamos no lixo. Mas, olha, é assim, absurdo, né? Era uma atrás da outra. Eu imagino cinco pessoas ali. Ah, vamos jogar aqui que não vai ter problema nenhum. A gente não liga. Pois é. Ah, mas é só... Porque, assim, geralmente as pessoas falam, né? Ah, mas é só uma caixinha. Ou é só um papel de bala. Na verdade, não é. É um monte. A gente já tirou toneladas e toneladas. É absurdo. Sempre quando a gente faz as ações, né? Que são através de plugins. A gente se surpreende porque nós não tínhamos isso tanto no passado. Ou não percebíamos tanto, né? Acho que mais essa percepção. E isso mudou. Isso significa que nós precisamos rever nossos conceitos. Né? Que lixo é no lixo e tem lugar certo ainda. Não é em qualquer lixo. Né? Hoje a gente tem à disposição aí vários recursos para a gente poder descartar no local correto. Pois é. Vamos deixar por enquanto os inconsequentes, os irresponsáveis de lado. E vamos falar de coisa importante. Vamos falar aqui que não seja importante esse assunto. Mas vamos falar agora do nosso foco aqui que é trabalho. O que você traz para a gente hoje? Pois é. A gente vai dar sequência ao que a gente tem falado constantemente sobre comportamento organizacional. E hoje é sobre brincadeiras. Brincadeiras no local de trabalho. Existem dois tipos de brincadeiras, né? Tem a brincadeira corporativa, que é extremamente saudável, que as empresas estão implantando, que são formas descontraídas, inclusive de fazer treinamentos, de poder fazer com que as pessoas relaxem um pouco mais, né? Porque nós estamos trabalhando com atividades que são estressantes, né? Dependendo da área que a gente atua. Então, as empresas implantam essas brincadeiras corporativas. Essas daí, ok, devem existir. A gente não está... A gente fica muito tempo dentro da empresa, né? Às vezes, oito, dez horas por dia. Então, precisa ter esses momentos de quebra, né? Até para a gente poder dar uma respirada, uma aliviada e continuar. Mas as brincadeiras que nós estamos falando hoje são aquelas brincadeiras... Eu vou usar o termo inconsequente. Eu gostei dessa palavra que você usou, né? Inconsequente. Que são aquelas que a gente tira sarro de alguém, que a gente... Esses dias eu fui numa empresa e o diretor estava me contando que dois funcionários, eles são, como fala, jovem aprendiz, né? Eles estavam brincando de pega-pega no escritório. Então, um correndo atrás do outro. Num primeiro momento, fala assim, nossa, que legal, né? Tão descontraído. Mas será que é legal? Se a gente falar de lei, não tem nada que proíba. Mas existe o bom senso, né? E o bom senso, ele sempre tem que ser levado a sério. Então, uma brincadeira como esta, tira a concentração da equipe, pode ocasionar um risco, né? A pessoa pode tropeçar em algum lugar, cair, se machucar. E é um processo para a empresa, né? Porque aí tem que levar para o hospital. Às vezes, fica até afastado porque quebra braço, quebra perna. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Eu já soube de casos, e isso eu acompanhei no passado, numa empresa metalúrgica que tinha em Dayatuba, que, inclusive, está fechada atualmente. Mas, por causa de uma brincadeira, um funcionário perdeu parte do dedo, né? Porque ele trabalhava numa prensa e tinha que pôr lá a placa, apertar o botão para baixar a prensa. E o cara fez uma brincadeira com ele, por engano, ele apertou a prensa no momento inadequado e acabou perdendo parte do dedo. Então, é um risco, é inadequado. Essas pessoas que querem ser muito divertidas, né? Que contam piada de tudo, que ficam no pé das pessoas, fazem piadas, inclusive, da desgraça alheia. Às vezes, a pessoa está num momento ruim, e aí as pessoas ficam brincando, saibam que vocês têm os dias contados dentro da empresa. Por questão até, de respeito à equipe, as empresas têm demitido esse tipo de profissional. Não consigo nem falar agora. Não, está certo. Eu acho que está certo, você sabe, né? Se prejudica o coletivo, tem que realmente ser tirado do local. Eu acho, Carla, em relação a esse ambiente, essas brincadeiras no mercado de trabalho, você acha que é muito de característica pessoal? Ou é assim, por exemplo, levar o trabalho muito a sério? Às vezes, você é confundido com, sei lá, mal-humorado, ou... Eu acho que o que mais é confundido é com mal-humor, né? O que você verifica sobre isso? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que, algumas vezes, já levei isso. Ah, parece ser mal-humorada, porque, realmente, eu sou um pouco mais séria aqui no mercado de trabalho. Até por conta das atividades, é muita... Eu acho que a gente exerce muita responsabilidade no mercado de trabalho. Aqui na rádio, com a produção de notícias, né? Com o que a gente passa no nosso público. E, às vezes, você é tido como um mal-humorado. O que é o... Vamos dizer assim, tem uma linha para definir o que é mal-humor e o que é seriedade, ou o que não é uma brincadeirinha para você não ser entendido como... Ah, para você também não ser... Ah, esse cara aí não leva nada a sério. São duas coisas que eu acho que são importantes. Em primeiro lugar, é o respeito pela individualidade. Cada pessoa de um jeito, né? Eu gosto de fazer brincadeiras, eu faço brincadeiras, né? Quem trabalha comigo sabe. Às vezes, eu conto uma piada, eu pego uma situação ali e tento trazer... É o meu jeito de lidar, principalmente, com um momento de muito estresse. Porque, por exemplo, quando eu estou organizando um grande evento, né? Lá na... Tanto na Max, na Unimax, quanto na Fênix, na minha empresa, eu organizo eventos. Então, às vezes, aquela tensão para a organização, porque tem que dar tudo certo, né? A gente sabe que tem um impacto. Então, neste momento, eu não consigo fazer piada. E me irrita quando alguém faz piadinha do tipo... Nossa, está super sério. Porque as coisas precisam acontecer. Mas, isso não faz com que quem fez a brincadeira comigo, eu vou ficar com raiva da pessoa, né? A gente precisa também aprender a lidar com o outro, né? O que a gente fala dessas brincadeiras são os excessos, né, Júzi? Tem pessoas que parecem que se esquece que ele está num ambiente em que você tem que entregar resultados, né? Dentro de uma empresa, você precisa entregar resultados. Se você está trabalhando no comércio, qual que é o resultado? São suas vendas. Se você está na escola dando aula, qual que é o seu resultado? É uma boa aula para que os alunos compreendam. Você pode inserir momentos de descontração, né? Desde que você respeite o outro, respeite o ambiente onde você está. Então, você pode fazer brincadeiras, né? Você pode sorrir. Sorrir e rir é diferente de gargalhar, né? Eu acho que a gargalhada, ela passa a ser desnecessária e inconveniente quando ela faz um barulho estrondoso. Sabe aquelas pessoas que gargalham por tudo e, às vezes, ela se esquece que está num ambiente, por exemplo, concentrado? Então, nós temos lá o escritório de contabilidade onde todo mundo tem a responsabilidade de calcular. Uma gargalhada atrapalha todo o ambiente. Então, tem um impacto no coletivo, como o Gil mesmo colocou. Mas, agora, uma brincadeira saudável, onde você possa rir, né? Você possa fazer um comentário engraçado, fazer com que as pessoas também se integrem. Isso é saudável, é bom, né? Faz com que o ambiente fique mais leve, né? Então, são duas coisas diferentes aí. Sempre usar o bom senso. Sempre. Bom senso é... Minha avó sempre falava, bom senso, água e canja de galinha, é sempre bem-vindo, né? A gente começar a olhar isso daí com um olhar um pouquinho mais profissional. É isso daí. Mais alguma dica? Eu acho que a dica principal seria mais para os jovens, né? Que estão vindo para o mercado de trabalho. Eu acho importante que os pais que estão com os filhos nessa idade que estão indo para o mercado, fazer a sua orientação também. Para eles saberem também se comportar socialmente. A gente falou das pessoas... Como é que você usou o termo, Gil? Que jogam lixo lá? Como é? São as pessoas... Inconsequentes. Inconsequentes. Isso. Então, assim, as pessoas inconsequentes são aquelas que não aprenderam a conviver em sociedade. Então, os pais têm a responsabilidade social e moral de ensinar os filhos a se comportar num ambiente coletivo, né? Um ambiente corporativo ou numa festa, alguma coisa assim. Então, orientá-lo para quê? Ele possa brincar, sim, mas que ele respeite o ambiente, respeite o momento que aquele ambiente, né? Que aquelas pessoas estão vivendo. E respeite também o coleguinha, né? Porque o coleguinha também tem seus problemas. Mas nunca perder o sorriso e a alegria de viver. É, alegria é diferente de incomodar os outros, né? Ser alegre sempre e incomodar os outros nunca, né? Carla, para a semana que vem, podemos falar de organização no ambiente... Trabalho sujeira, né? Já que a gente está falando dos inconsequentes, para não ofender os porcos, né? Então, no ambiente de trabalho, a boa organização, tudo arrumadinho, o conteúdo ser importante. Ou, de repente, não, né? De repente, tem uma latinha de Guaraná que está lá há 15 dias, de repente, é legal também, né? Vai saber, né? Nossa, super legal o tema, Gil. Vou adorar trabalhar isso. Então, maravilha. Até a semana que vem. Tenha uma ótima semana e fique com Deus. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal.